Estão 8 horas da manhã em ponto, está no ar o Jornal Gente, trazendo as informações do dia. Vamos começar falando sobre o que aconteceu ontem no estado do Paraná. Assembleia Legislativa invadida por professores e manifestantes infiltrados também em um movimento contra o projeto de terceirização da educação. Se nós temos a terceirização da saúde, por que não podemos ter a terceirização da educação, já que a educação brasileira não tem conseguido bons índices, bons resultados. As amarras a respeito de investimento na educação e a burocracia colocada pela própria legislação e pela falta de recursos, acaba condenando jovens a um ensino de péssima qualidade, sem estruturas nas escolas. Esses acordos, claro, que quando são bem feitos, têm resultado não só no Brasil, mas no restante do mundo. E é a partir dessa abertura que nós podemos ter um novo modelo de escola, não definido pelo governo. O governo só está abrindo caminho para que essa discussão possa ser feita no ambiente escolar com professores e pais de alunos. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, acusou o movimento de professores da rede estadual de estar sendo manipulado pela greve de professores das universidades federais, que já dura dois meses. Vamos ouvir. A greve é ilegal, né? A justiça já decretou a greve ilegal, baixíssima adesão. As aulas hoje, na sua grande maioria, todo mundo, os alunos, tendo aula normal. Isso que é um bom sinal, uma demonstração da maturidade dos nossos professores e diretores de entender que os sindicalistas fizeram um monte de fake news sobre o projeto que está sendo votado, que é um projeto que já acontece na Inglaterra, no Canadá, já acontece em outros países que nós estamos trazendo daquilo que é o mais moderno para a nossa educação, justamente para ajudar o diretor e todo o sistema pedagógico poder ter mais liberdade para trabalhar e não ficar cuidando de lâmpada apagada, não ficar cuidando de descarga estragada no banheiro. É, muitas vezes, a questão do uniforme que também está colocado nesse projeto. Então, a gente viu também, através da inteligência da Polícia Militar, que ali a manifestação é muito mais de professores da Universidade Federal. É, as universidades federais que também estão paralisadas, como eu disse, há dois meses. Agora, uma parte dos professores da Rede Estadual de Ensino do Paraná decidiu aderir a uma paralisação. Eles não estão hoje em sala de aula, prejuízo para os alunos e principalmente para os pais, que muitas vezes não tem para onde levar o filho, né, durante o período em que está exercendo as suas atividades, buscando o sustento da família. Pelas bandeiras aí que nós acompanhamos nas imagens dessa invasão, um ato absolutamente antidemocrático para quem acusa outros personagens de não estarem aí seguindo os preceitos da nossa democracia, porque na democracia, sim, o povo vai às urnas, escolhe os seus representantes e os representantes é que vão dar o direcionamento da política pública, a alteração legislativa. O debate está colocado. Os deputados vão votar contra ou a favor. Se a maioria dos deputados entende que é necessário colocar essa possibilidade de terceirização de algumas atividades da educação no Estado do Paraná, que seja feita a vontade da maioria. O protesto, ele é válido, mas desde que seja um protesto pacífico, desde que você não tenha invasão de prédio público, desde que você tenha a garantia de que ali estão professores fora do seu horário de trabalho manifestando interesse. É um movimento político esse. Não tem nada a ver com o exercício do que está acontecendo na sala de aula hoje. É um movimento futuro. E é claro que todo mundo tem que ter o direito de se manifestar, mas não desta forma. Não tentando impor com a força a sua vontade. E essa contaminação da greve dos professores das universidades federais para os professores da rede estadual de ensino, ela é muito prejudicial e mostra uma questão ideológica por trás disso tudo. E a garantia que hoje esses professores têm, e isso pode acabar com esse projeto, porque eles vão ser contratados pelo regime CLT. Eles vão ser contratados por uma empresa. E se fizer essa baderna aí, vão ser mandados embora pela empresa. Eles não vão ter a proteção que a legislação hoje dá para esse tipo de servidor. É por isso que esses professores federais estão há dois meses em greve. Eles continuam recebendo salário, eles continuam recebendo seus vencimentos, estão tranquilos, fazendo as suas manifestações aí Brasil afora. Não vai acontecer absolutamente nada com eles. Eles vão voltar à sala de aula daqui um tempo, vão conseguir algum reajuste, algum benefício. Talvez não seja aquele que eles querem, mas vão conseguir sim algo. E não vão ter prejuízo nenhum, justamente por conta do regime hoje que traz a contratação desses professores. Nós precisamos acabar com essa baderna. Lugar de professor é na sala de aula, dando aula. O verdadeiro professor está na sala de aula. Como disse o governador e os dados que nós obtivemos com a Secretaria de Educação do Paraná, 87% dos professores estão na sala de aula. Então, parece grande essa manifestação, mas tem muita gente infiltrada. Gente que é de movimento político, de partido, que está por trás desse sindicato, que quer fazer arruaça, quer fazer barulho, né? Para tentar dizer que está defendendo a classe. Mas, na verdade, está só trazendo mais prejuízos. E é claro que a democracia vence no final. A democracia ontem venceu, porque o projeto foi colocado em votação, numa votação remota, por conta da invasão do prédio. Os deputados puderam votar, aprovaram em primeira votação. Hoje, uma e meia da tarde, retoma o projeto para ser discutido em segunda votação, a partir da uma e meia da tarde. Esse é o horário que está marcado na Assembleia Legislativa do Paraná.